Música São aqueles 701 municípios que nenhum médico quis ir, nós pegamos os municípios com maior concentração de pobreza na região norte e nordeste do país que passam a receber médicos exatamente por essa cooperação internacional que o Ministério da Saúde fez com o Ministério da Saúde de Cuba e com a Organização Pan-Americana de Saúde. Um exemplo, o município de Melgaço, que é o pior IDHM do Brasil, vai receber médico agora por conta do programa Mais Médicos do Ministério da Saúde. Um segundo critério, naqueles estados que demandaram muitos médicos, o caso do Rio Grande do Sul, o estado de São Paulo e Minas Gerais foram os que mais demandaram o número de médicos, nós também pegamos municípios de extrema pobreza e os municípios com mais baixo IDH. Ministro, fala um pouquinho da demanda para o estado do Ceará especificamente? O estado do Ceará, junto com outros estados do Nordeste, são estados que vão receber um grande número de profissionais nesse primeiro momento. Agora estamos lembrando, estamos no primeiro passo ainda, é o primeiro mês de chegada dos profissionais médicos, seja os brasileiros ou médicos com registro profissional fora do Brasil. O grande esforço do Ministério da Saúde é a gente garantir o cumprimento da demanda dos municípios prioritários de todos os profissionais médicos pedidos. E para isso o Ministério da Saúde vai fazer tudo o que for possível e tudo o que estiver dentro da lei. Seja estimular médicos brasileiros, continuar atraindo médicos de outros países ou cooperações com a Organização Pan-Americana de Saúde, como nós fizemos com os médicos cubanos. Ministro, em relação ao salário dos cubanos, já foi definido e são os municípios também que vão ficar responsáveis pela alimentação, moradia, pelo custeio dessas? Todo município que participa do Mais Médicos, ele se compromete a garantir alimentação e moradia para todos os profissionais, sejam profissionais brasileiros, profissionais que se inscreverem individualmente, ou sejam profissionais da parceria com a OPAS, como por exemplo dos médicos cubanos do Ministério da Saúde de Cuba. Todos os profissionais, o compromisso dos municípios é garantir alimentação e moradia. Em relação aos médicos que participam da missão externa do Ministério da Saúde de Cuba, isso já foi esclarecido pelo Ministério da Saúde de Cuba, são profissionais que têm emprego lá, ele tem um emprego garantido lá, ele continua recebendo o seu salário, tem bônus para a família, proteção para a família, além de uma remuneração que eles repassam aqui do profissional que estiver no Brasil. E qual é a situação das unidades de saúde que vão receber esses profissionais, sobretudo na região Nordeste? Eu diria que esse é um segundo momento importante do programa Mais Médicos. Agora os médicos começam a chegar no município. Na chegada no município, o Ministério da Saúde, junto com as universidades, vão supervisionar o trabalho desses médicos. As Secretarias Municipais de Saúde também têm que acompanhar, acompanhar as demandas que surgem. Toda vez que um médico vai para o município, além dele cuidar das pessoas, além dele estar lá junto do paciente, ele faz a diferença também porque ele começa a ver novas necessidades de equipamentos, de estrutura que os municípios possam ter. E tudo isso será acompanhado pelo Ministério da Saúde para ajudar esses municípios em relação a isso. Agora, todos os municípios que recebem médicos do Mais Médicos já fizeram ou já estão em obras das unidades de saúde. Ou seja, a infraestrutura já chegou antes do médico chegar lá. Ministro, em relação a esse médico que foi para a Guaslinas de Goiás, ele usou o registro de Rondônia, mas ele responde aos processos no Amazonas. Esse registro não teria que ser suspenso nacionalmente? O que vai ser feito agora em relação a ele? Nós, inclusive, enviamos uma consulta ao Conselho Federal de Medicina, porque é ele que tem essa responsabilidade sobre isso, para o Conselho Federal de Medicina. Em primeiro lugar, veja essa situação, porque o registro está ativo, ou seja, ele podia exercer a medicina. Veja como é que está a apuração sobre esse profissional, para o Conselho Federal de Medicina, inclusive, a partir dessa informação, a gente possa julgar o que pode fazer desse médico em relação ao Programa Mais Médicos. Ele está com registro para exercer a medicina pelo Conselho Federal de Medicina, está com atividade médica autorizada, então, por isso, nós encaminhamos a consulta ao Conselho Federal de Medicina, para saber em que estágio que está a apuração, como é que está a apuração, qual que é o grau de suspeita sobre esse profissional médico, inclusive para uma decisão de incorporação ou não no Programa Mais Médicos. Ele pode ser exposto? O Conselho Federal de Medicina que tem que apurar, porque cabe ao Conselho Federal de Medicina apurar, e fazer todas as tratativas em relação a isso. dependendo da resposta do Conselho Federal de Medicina, porque é ele que controla o exercício de medicina no Brasil, dependendo dessa resposta, nós podemos excluir de imediato esse médico do Programa Mais Médicos. Mas enquanto essa investigação não é finalizada, ele continua em Águas Lindas, continua atendendo? O Conselho Federal de Medicina que tem que nos dar essa informação, inclusive, como é que está a situação desse profissional médico. Ele só pode se inscrever no programa porque ele tem um CRM ativo, ou seja, ele tem autorização para exercer medicina. Então, o Conselho Federal de Medicina pode rapidamente dar essa informação para a decisão sobre a exclusão desse profissional médico do Programa. Ministro, então, última pergunta. Ministro, ontem houveram vários registros de médicos que faltaram no primeiro dia de trabalho. Como que o Ministério da Saúde vai atuar? Em primeiro lugar, checar com as Secretarias Municipais de Saúde quantos médicos compareceram, quais que compareceram. Então, eles têm até o dia 12 de setembro para comparecer as atividades. Então, checar com as Secretarias Municipais de Saúde a situação. Segundo, checar com as Secretarias Municipais de Saúde, elas têm até amanhã à noite para informar o Ministério da Saúde de confirmações de desistência. Se elas fizerem isso, essas vagas não ocupadas por esses profissionais poderão entrar na escolha dos médicos que escolhem agora, nesse mês, que entraram no segundo mês de inscrição. Terceiro, é até o dia 12 de setembro acompanhar a ocupação dessas vagas pelos profissionais. E posso dar garantia absoluta, caso um profissional brasileiro não cumpra aquilo de ir para essas áreas, ele homologou, ele escolheu. Caso essa vaga não seja ocupada por um profissional brasileiro nesse mês, posso dar garantia. O Ministério da Saúde fará de tudo. Ou estimulando profissionais brasileiros, ou buscando médicos estrangeiros, ou, através da cooperação internacional, ocupar essas vagas para garantir o atendimento à população, porque são 4 milhões de brasileiros que podem ser atendidos já com essa chegada dos médicos brasileiros até o dia 12 de setembro. Então, o Ministério da Saúde pode dar garantia, garanto, a esses municípios. Caso os médicos brasileiros não compareçam até o dia 12 de setembro, nós vamos ocupar essas vagas. Ou com médicos brasileiros que estão participando desse segundo mês de inscrição, ou com médicos estrangeiros que individualmente estão participando desse segundo mês de inscrição, ou através da cooperação internacional. O que nós não vamos fazer é com que a população brasileira, 4 milhões que estão esperando esse médico chegar, fique sem o atendimento médico. Ministro, nenhum cubano para Santa Catarina. O que acontece aí? Todas as vagas necessárias foram preenchidas? Não, nós estamos no começo da cooperação internacional. São 400 médicos que nós conseguimos antecipar agora para o mês de setembro, de 4 mil que chegam, até 4 mil até o final do ano. Então, são 10%. Nesse primeiro momento, nós priorizamos os estados, as regiões que tinham o maior número daqueles 701 municípios que não foram preenchidos por nenhum médico, não foram selecionados por nenhum médico. Por isso que 91% dessa primeira etapa de médicos da cooperação internacional com Cuba, estão distribuídos para a região norte e nordeste do país e preenchendo a área indígena. Nós teremos outras etapas. No dia 4 de outubro, teremos uma etapa com mais 2 mil médicos da parceria internacional. Até o final do ano, mais 1.600, ou seja, ao todo teremos 4 mil médicos. Aí poderemos ter uma distribuição maior em todo o país, mas sempre com aquele critério. Em primeiro lugar, o médico brasileiro. Em segundo lugar, médicos de outros países que se inscrevem individualmente. Caso as vagas não sejam ocupadas por esse primeiro grupo de profissionais, nós preencheremos com a cooperação internacional com o Ministério da Saúde de Cuba. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto